Na sua mão e fale para a sua audiência se você seria capaz de engolir esta cápsula. É claro, eu engulo qualquer comprimido sem água, imagina isso aqui, eu engulo sem água. Pois é, esse comprimidinho, através dessa sonda, nós insuflamos com um líquido especial que se transforma nesta pequena prótese. O quê? Isso aqui vira isso? Exatamente. O que é que tem aqui dentro? Esse é um líquido especial que é típico deste balão, porque além dessa tecnologia avançada de engolir a cápsula, nós temos ainda o advento que isso aqui, ele corrói esta pequena válvula, ele esvazia e o indivíduo não precisa tirar esse balão, ele evacua esse balão após quatro meses. Então, realmente é uma tecnologia extremamente inovadora, mais de 120 mil balões desses já foram aplicados ao redor do mundo e chega no Brasil agora essa tecnologia para contemplar nosso povo também. E não é por endoscopia? Não. Esse é só, você toma com um copo de água com gás. Mas por que não precisa da endoscopia? Porque nós avaliamos a posição dele com um raio-x apenas. Porque o balão, imagine você, Ronin, este balão nós precisaríamos colocar na boca do paciente. É grande. É grande, ele precisaria estar dormindo, sedado com uma... Aqui, eu engulo agora isso aqui. Exato. Esse, em contrapartida, é um balão que você é capaz de engolir sem grandes esforços. Como agora, se você quiser. Exato. A gente pode colocar você para engolir uma cápsula dela, dessa aí, qualquer hora dessa. Para mim, não tem nenhum problema engolir isso aqui. Pois é. Agora, e esse cabo fica para o lado de fora? Aí, assim que nós atingimos esta configuração aqui... Deste tamanho? Deste tamanho. Não vai caber nada no estômago? A ideia é caber menos. Caber, cabe. Mas cabe menos. Nós destacamos esta sondinha e esse balão permanece dentro do estômago do paciente por quatro meses. E aí, ele junto, porque isso aqui não é só um balão. Nós temos todo um acompanhamento junto, onde tem uma balança com bioimpedância, que se comunica com o relógio, que manda todas as informações para o nosso computador. Toda gente faz um acompanhamento, um follow-up, em tempo real, desse paciente. Rapaz! Então, é uma tecnologia extremamente avançada, que chegou no Brasil realmente para fazer uma grande diferença. De fato, é. De fato, é. E nós temos agora essa que é um outro grande xodó mundo afora. Então, de volta aqui com o doutor Sérgio Barrichello, falando sobre tratamentos para obesidade. Inclusive, este equipamento que ele mostrou, não aquele de sutura, mas esse que você engole uma cápsula. Olha, isso aqui. Você pode perder 10 quilos em quanto tempo? Normalmente, Rony, em torno de 10 a 15% do peso corporal total em 4 meses. Uau! Ninguém tem isso aqui. Vocês estão vendo em primeira mão aqui no Manhã do Rony que isso não existe. Eu estou sabendo pelo doutor Sérgio que apenas 20 pacientes usaram isso aqui no Brasil. Isso aí, Rony. Em torno de 20 a 30 pacientes já tiveram essa experiência aqui no Brasil. É uma coisa realmente muito nova. Por quê? Porque a Anvisa autorizou o uso desse acessório agora há pouquíssimo tempo. Então, realmente é uma coisa extremamente atual. Uma grande novidade que a sua audiência está tendo a oportunidade de assistir aqui por intermédio do seu programa. O seu Instagram, qual é? Arroba o quê? Arroba drsérgiobarrichello. drsérgiobarrichello. Barrichello, B-A-R-R-I-C-H-E-L-L-O, como o do Rubinho Barrichello, que é meu amigo. Que é meu primo. Teve lá em casa esse mês, né? Agora o Rubinho foi lá em casa, foi lá em casa, foi gravar um pouco comigo. Ele é sensacional. Quer dizer que eu vou perder essa barriga se engolir esse negócio aí? Vai sim. Obrigado, querido. Muito obrigado. Fique em paz. Muito, muito. O prazer foi meu. Obrigado.